Um homem suspeito de tráfico de drogas foi preso nesta madrugada em uma pensão no bairro Pindorama, região do Oeste de Belô. No quarto que ele alugava, a polícia caturou 14 barras de maconha escondidas no armário. Este da foto é Marlon Batista do Carmo, de 33 anos. A imagem dele foi repassada para a PM por um informante que disse aos policiais que o homem guardava armas e drogas em casa. Diante disso, a gente montou uma operação com o intuito de localizar esse indivíduo. Então, nós fizemos essa operação e conseguimos localizar esse indivíduo no bairro Pindorama. Ao ser abordado, Marlon negou envolvimento com o tráfico. Após conversas com ele, ele acabou relatando que na residência possuía as drogas, que ele havia trocado numa arma de fogo. A polícia descobriu que o suspeito mora na cidade de Sabará, mas há cerca de um mês alugou o quarto em uma pensão que fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte. A proprietária do imóvel contou para os militares que o cliente pagou à vista pelos 30 dias de estadia. E era no quarto simples e bagunçado que Marlon escondia as drogas. Os PMs acharam as 14 barras de maconha no guarda-roupas. Calcula-se que cada barra dessa vale em torno de mil reais. Então, 14 barras deve dar 14 mil reais. E ele faria um bom dinheiro, porque cada barrinha dessa ia render muita bucha, né? Sim. Eles acabam multiplicando, misturam outras coisas no entorpecente para vender. Marlon foi preso e levado para a delegacia. Segundo a PM, o suspeito tem uma ficha criminal extensa. Possui dois tráficos de drogas, duas passagens por tráfico de drogas. Tem aproximadamente três passagens por furto e outras por ameaça, por lesão corporal.